E ainda assim, é mágico. Tudo bem, mas já faz tempo que aprendi a voar. Não durou, sofri, mas depois passou. Até que um dia ele me encontrou. E disse sempre foi você, só faltava aceitar. Quando enfim me rendi, já não estava mais lá. Mas não vou rastejar, porque eu quero me abraçar. Eu só quero alguém assim, que ame o imperfeito em mim. E me enxergue como eu sou. E eu sou mesmo que é a vida em mim. E na mesma forma natural. Já tentei, fez como aceitar. Que se nada me enxergue, pelo menos passou. Achei que era tão mais fácil o amor. E como era bom aquele sonho infantil. Tô vindo mais feliz que a princesa já viu. Eu só quero alguém assim, que ame o imperfeito em mim. Que me enxergue como eu sou. Eu sou mesmo que é real. E me queira mesmo ao natural. Já tentei, mas vou aceitar. Que se nada me enxergue, pelo menos passou. Prefiro ser alguém que se respeita.